Muito bem, começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu. Hoje faremos uma entrevista a Leymaris e iremos começar direto com Portugal. Hoje a gente fala com a Mariana Duarte Santos, um grande talento de Portugal, nossa primeira convidada internacional aqui no Arte Fora do Museu. Nessa série de entrevistas, a gente já quase batendo uma marca centenária. E demorou até para a gente chamar alguém de fora aqui, alguém cuja base e o seu trabalho fiquem lá fora. A gente até entrevistou pessoas que moram fora, mas sim brasileiros. Então agora a gente está entrevistando de verdade um artista internacional, uma artista internacional, é a Mariana Duarte Santos. Vou fazer uma breve introdução dela aqui, mas a Mariana tem feito murais, mas ela não trabalha só com murais, ela tem um trabalho também de artes plásticas muito legal, trabalha com personagens da cultura pop, uns trabalhos bem... que eu estou muito curioso para falar sobre. Deixa eu chamá-la aqui, aí eu não fico falando sozinho. Mariana, seja bem-vinda a uma entrevista do Arte Fora do Museu. Olá, obrigada pelo convite. Mariana, obrigadão mesmo por ter aceito esse convite. Nessa próxima uma hora a gente vai falar um pouco do seu trabalho, das suas inspirações, seus projetos. Contar um pouco também como é a cena em Portugal. Eu nunca estive em Portugal, isso é uma falha no meu currículo. Preciso ir por aí em breve, realmente para conhecer, porque, enfim, é uma lacuna que eu tenho aqui, mas prometo que em breve eu resolverei isso daí. Mas a gente sabe daqui, enfim, dentro do Arte Fora do Museu, a gente pesquisa bastante, não só as artes nos espaços públicos que existem no Brasil, mas também fora. E a gente vê que a cena de Portugal é muito rica. E o senhor Nópolis destacou, quando ele estava procurando nomes com quem conversar aqui, o seu trabalho foi muito chamativo. A gente já vai falar do seu trabalho já, já, mas antes de começar, queria só te perguntar como é que você está, está tudo bem com você? A gente tem passado um período de pandemia muito forte, principalmente aqui no Brasil, Portugal. Eu sei que também, enfim, em nenhum lugar do mundo foi tranquilo a pandemia, né? Vem sendo tranquilo. E a pergunta que eu vou te fazer, a primeira pergunta, como é que você está, está tudo bem com você? E a segunda pergunta, já relacionada até um pouco com esse período, eu queria que você falasse um pouco como que a pandemia, né? O período de quarentena, principalmente, afetou o seu trabalho. A gente vem falando com muitos artistas nesse período, e eles relatam que muitos deles acabam aproveitando esse espaço, na verdade, esse tempo que a gente foi meio que obrigado a ter dentro de casa, sem sair na rua, para estudar, para tentar novas técnicas, enfim, para inovar de alguma forma o seu trabalho. Alguns artistas fizeram isso. Eu conheci gente que só pintava, começou a fazer escultura, e talvez até vice-versa deve ter acontecido. Eu queria que você falasse um pouco como que afetou o seu trabalho. Pronto, por mim está tudo bem, e me tive... A pandemia não me afetou muito, na verdade. Ao início, quando as restrições estavam mais a sério, claro que foi mais chato, mas como o meu trabalho é mais no ateliê, e pronto, também na rua, mas muito no ateliê, na verdade não me afetou muito, e continuei a trabalhar como sempre estive. As coisas diferentes que comecei a fazer, mesmo ao início, quando não podíamos sair, e eu tinha andado a pintar vários murais, foi fazer uma espécie... Pronto, envolveu-me também num projeto que se chamava o Home Mural's Fest, que era com o Axel Void e com outros artistas que ele convidou, e a ideia era fazer murais dentro de casa. E eu acabei... Eu não tinha nenhuma parede grande o suficiente dentro de casa, mas acabei por cobrir o meu corredor e tapar as portas com uma tela bastante grande para fazer o mural dentro de casa, e isso também me abriu o leque para começar a fazer trabalho de ateliê maior, telas maiores, e aproveitar o espaço de outra maneira diferente. Depois, quando as coisas aliviaram um bocadinho, foi bom conseguir ir para a rua outra vez, voltar a pintar murais, e eu acho que no período inicial, quando as pessoas tinham mais tempo e estavam mais dentro de casa, também acabou por chamar mais a atenção para o trabalho de vários artistas, e como não havia tanta coisa a acontecer, não havia festivais de música, não havia teatro, porque não havia nada disso. Acho que a arte visual acabou por merecer algum destaque e ter algum destaque durante essa altura, o que acho que foi bom para todos nós. Pronto, houve aspectos mais negativos, mas no geral acho que correu bem, e até agora também não apanhei a Covid nem nada disso, por isso, para mim, a pandemia tem estado relativamente tranquila. Que bom, fico feliz em saber. Mas eu fiquei curioso para saber desse projeto, Home Office, como que era o nome? Chamava-se Home Murals Fest. Foi um projeto que era de Void Projects, que é um projeto do Axel Void, que é um muralista muito conhecido, e ele convidou vários artistas para fazerem murais dentro da sua própria casa, quando estava toda a gente confinada. E para gravar esse processo, pronto, com time-lapse dos murais a acontecer, isso está tudo no YouTube, basta pesquisar Home Murals Fest, e aquilo aparece, e pronto, tem o trabalho muito interessante de um leque gigante de artistas com estilos muito diferentes e com maneiras de trabalhar diferentes, e depois também dá para ver a casa do artista, o espaço onde o artista está, e a maneira em que se apropriam do espaço, por isso foi um projeto muito fixe. Que legal, acho bonito vocês falarem fixe. É, sim. Fazendo uma tradução para o português do Brasil, o fixe é legal, né? É. Algo bom, algo bom. Mas fixe, realmente. Fiquei curioso para ver, depois eu vou dar uma pesquisada nesse trabalho, eu não conhecia. Nesse período, você acha que acabou produzindo mais também, na pandemia, mais do que você já produzia no ateliê? Sim. Quer dizer, no ateliê, pronto, continuei a produzir um bocadinho o mesmo, talvez um bocadinho mais, tinha um bocadinho mais de tempo, também na altura estava a dar umas aulas de desenho, privadas que deixei de dar, porque não podia. Pronto, por isso produzi mais, e depois os murais começaram a avançar, porque era também das poucas coisas, dos poucos eventos que podiam ser feitos, em que não envolvia imensa gente, envolvia só o artista, e talvez a pessoa que fosse deixar a máquina. Por isso, também fiz bastantes murais na altura do início da pandemia, depois continuei. Agora as coisas já estão mais aliviadas, já se pode fazer um pouco de tudo. Mas pronto, também foi bom conseguir aproveitar esse tempo, e foi bom ter a liberdade de continuar a trabalhar na rua, e a trabalhar no ateliê, em geral. Eu queria te perguntar justamente, você está falando de murais, que é uma fase mais recente do seu trabalho. Você vem mais das artes plásticas, correto? Sim. Por favor. Eu comecei a pintar murais só em 2019, no final de 2019, e foi um pouco por acaso, porque na verdade eu não conhecia muito do mundo, nem da street art, conhecia um bocado o mundo do grafite, mas pronto, tinha aquele conhecimento básico, não conhecia muito. E depois comecei a me interessar, ia ver trabalho de artistas com os quais me identificava bastante, que tinham um trabalho que eu achava que ia bem com o meu, ou que tinha algumas semelhanças. E também como o meu trabalho de ateliê já estava a crescer em tamanho, estava a fazer gravuras com 1,20m por 1,80m, e então foi um bocado um passo lógico, se o trabalho já estava a crescer em ateliê, então passei-o também por um tamanho gigante e foi um pouco a questão da escala que me levou aos murais. E assim depois comecei, quando fiz o meu primeiro mural, e quando conheci mais a comunidade e os outros artistas que faziam o mesmo trabalho, pronto, apaixonei-me por todo este mundo e comecei a fazer muitos mais murais e o meu trabalho tem vindo a desenvolver a partir daí. E, portanto, fico muito feliz de ter chegado a este mundo assim um pouco por acaso. Acho que nada é por acaso. Na verdade, você deve ter chegado na hora certa, no momento certo. Mas pensando agora, você chegou num momento meio complicado, que você começou a pintar na rua, que é um ambiente, enfim, democrático, né? Onde as pessoas... Frequentado por muita gente, ao contrário do ateliê, né? Que é esse trabalho mais imersivo, né? Mais introspectivo. Quando você está na rua, você tem muita gente passando. É um trabalho diferente. E você começou justamente em 2019, um ano antes da pandemia. Então você teve um ano... Até foi no final de 2019. Por isso, na verdade, foi mesmo antes da pandemia. O meu primeiro mural, eu terminei em novembro de 2019. Por isso, foi logo aí. Caramba, foi um timing meio... É. Casou ali, né? É. Mas é interessante você falar, né? Que você falou que o... Você me corrige se eu estiver errado, mas você foi para a rua muito mais uma necessidade de espaço para o seu trabalho, né? Porque as obras suas estavam ficando grandes demais e a rua é um ateliê maior, né? Na verdade. É isso. Sim, pronto. E depois também, quando comecei a conhecer mais deste mundo e outros artistas, depois também houveram outras razões que me levaram a que este trabalho fizesse sentido para mim. Por isso, pronto, acho que tudo... Acho que tudo ficou certo. Em que cidade você está, de Rio, Portugal? Em Lisboa. Lisboa? Eu queria que você falasse um pouco da cena de Lisboa, né? Da street art de Lisboa. Porque, enfim, a gente está em São Paulo aqui. Não sei se você conhece São Paulo, mas São Paulo tem muito grafite, assim, né? Sim. Eu estou na minha casa aqui, eu estou no 19º andar. Eu olho para fora aqui, tem uns prédios, eu consigo ver pelo menos uns três grafites, assim, de longe. Se eu sair na rua, é impossível não ver um grafite em cada quarteirão, né? Tem bastante. Meio que virou uma coisa, virou uma identidade da cidade, né? De uns tempos para cá, talvez de uma década para cá, mais ou menos, houve um processo de... de perder o preconceito, a cidade perdeu o preconceito um pouco com o grafite, meio que abraçou o grafite. Então, você vê umas coisas mais institucionais com o grafite, né? Não é tão marginalizado como ele já foi. Não que não seja ainda, né? Tem uma política de apagamento de grafite pela prefeitura, isso existe. Mas, enfim, é mais aceito do que era antigamente. Eu queria que você falasse um pouco da cena de Portugal, principalmente você, que é uma pessoa nova na cena, né? Então, talvez você tenha um olhar até diferente de quem está há muito tempo pintando nas ruas. Sim, eu, pronto, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho conhecido, a cena é um pouco parecida. Pronto, a escala é menor, mas existe... Existe, em Lisboa, existe imenso grafite e existem imensas comunidades e há vários grupos, ou seja, há o grupo que é mais o grupo dos morais e que, pronto, faz coisas mais realistas e faz coisas legais, entre aspas. E, pronto, e esse é um grupo que toda a gente se conhece depois também dentro dos próprios grupos. E depois, esse grupo também tem cruzamentos com outro grupo. Há outros grupos. Há o grupo também do grafite que faz grafite, mas também faz morais, que é um cruzamento. Há o grupo que só faz grafite e não faz morais. Depois há o grupo que, pronto, mais tag, mais... Uma coisa mais purista em termos do início mesmo do grafite e da coisa marginalizada e isso tudo. Por isso, são vários mundos que se cruzam entre eles. Há pessoas que fazem um pouco de tudo e há pessoas que ficam só dentro do seu mundo. E que mais? Pronto, existem imensos artistas. Lisboa está cheia de artistas de, pronto, de todo o tipo e têm aparecido cada vez mais morais de uma maneira ou de outra. Tanto morais que são encomendados, como morais que são, pronto, por iniciativa própria, como morais que são ilegais, morais que são legais. por isso, tem um pouco de tudo e está com o cheiro cada vez mais. Tá bom. Fico feliz de saber que tem esse crescimento, esse reconhecimento também, porque em várias cidades ainda tem uma certa distância ali dessa cena. Mas você falou que tem vários grupos. Aqui em São Paulo, até, assim, hoje em dia, não mais, mas durante um tempo que teve um grupo de grafite que era, na verdade, assim, o grafite estricto senso, o grafite mais, digamos assim, mais raiz, o grafite mais puro é aquele que está muito ligado com o hip hop. Então, tinha uma galera que não vinha da cena do hip hop e tinha uma galera que vinha da cena do hip hop. Então, durante um tempo eles caminharam meio paralelo, mas não era o mesmo grupo. Até que chegou um momento que tinha tanta arte na cidade, que, na verdade, hoje em dia, é até difícil diferenciar um grupo de outro. Em Portugal, passa o mesmo ou não? Sim, passa um pouco o mesmo que existe, ou seja, existe o grupo que já vem mais antigamente e que só fazia grafite quando era tudo ilegal e quando a polícia ia aprender isso tudo e esse grupo costuma ser mais purista e depois há pessoas desse grupo que depois começaram a fazer outras coisas diferentes e depois há o grupo dos muralistas mais recentes em que começaram a pintar sem vir desse mundo e lá está, pronto, os grupos cruzam-se mas às vezes estão separados, não é assim uma luta gigante mas, pronto, existem alguns conflitos às vezes dentro desses dois mundos. E quando você das artes plásticas chega nesse mundo eu queria que você falasse um pouco da sua impressão de, pelo menos aqui no Brasil eu sei que tem quase como você precisa de um padrinho para ir para a rua alguém que te leve para um tal lugar e fala vai acontecer tal evento vai comigo existe uma certa cerimônia de passagem para, principalmente nesses trabalhos em grupo nessas paredes que várias pessoas estão pintando. No caso de Portugal no seu caso na verdade eu queria que você falasse um pouco como foi para você. Pronto, é assim uma coisa que eu que eu reparei dentro do mundo dos murais ou do street art é que as pessoas tendem a ajudar-se muito mais ou seja no grupo de pronto, no mundo das artes plásticas de galerias e isso tudo existe muita competição e não existe muito entre a ajuda as pessoas pronto, são muito competitivas e não se ajudam umas às outras e o que eu tenho reparado é que no mundo da rua as pessoas ajudam-se mais e se fazes uma pergunta as pessoas respondem e ensinam-te e ajudam-te e isso aí foi também uma das razões porque eu tenho gostado cada vez mais deste mundo. Pronto, o primeiro projeto em que eu participei era uma espécie de um festival mas que envolvia também outros artistas e que pronto, uma pessoa não era preciso nunca ter pintado rural para participar e pronto eu concorri e ganhei um desses lugares e depois havia lá um artista que já tinha pintado e que ajudou-me com algumas coisas como é que se faziam certas coisas que tintas utilizar depois também me ajudou a pintar um pouco e aí depois fui percebendo rapidamente e fui também desenvolvendo o trabalho à minha maneira e fazendo a minha própria pesquisa e depois também falando com outras pessoas por isso acho que não é tanto um apadrinhamento mas é mais uma entreajuda e uma troca de ideias e das pessoas falarem umas com as outras Ah, que legal e como você se sentiu assim pintando nesse novo nesse novo lugar fora do ateliê assim Não, foi para mim foi ótimo porque primeiro eu estava a pintar o festival foi num mundo foi num espaço rural numa aldeia num pequeno lugar e então toda a gente que ia lá ao fim de alguns dias conhecia toda a gente e depois a seguir ao mural íamos beber uns copos ao bar e ao café e isso tudo e depois as pessoas traziam vinho traziam cerveja iam-nos dando comida enquanto estávamos a pintar por isso criou-se a ir ali um convívio muito porreiro e também e pronto depois as pessoas iam dizendo coisas iam fazendo perguntas e às vezes no início do trabalho quando ainda não não havia nada a acontecer estava Ah, mas que porcaria é esta não sei o quê e depois começaram a gostar e começaram a ver e o que é que isto vai ser e pronto é ir falando com as pessoas é ter paciência e é levar a coisa na brincadeira e pronto eu também gostei logo desse ambiente e também do interesse das pessoas e de pronto depois das pessoas lá estarem trazerem bebida é sempre ótimo e isso acontece muito no mundo rural e nas aldeias é havia outro mural em que todos os dias haviam um dos vizinhos trazia ginginha ou um licor porque dizia que era melhor que o vizinho que trouxe ontem e então havia também uma competição entre eles qual é que era o melhor vinho qual é que era e pronto depois eu recebia a bebida toda e isso também era também era fixe eu queria que você falasse um pouco também na verdade da plataforma que você está colocando o seu desenho no seu trabalho que tem uma diferença muito grande eu queria até que você falasse exatamente como é que você pinta na parede que material que você usa se é pincel se você vai com grafite com spray também mas acho que tem uma diferença de textura também porque você está trabalhando sei lá no tecido numa tela sem tantas ranhuras e às vezes você vai numa parede que tem uma há paredes que têm mais textura que outras e obviamente quanto mais textura mais complicado é mas cá em Portugal como não temos muita chuva nem nada disso as paredes não costumam ter tanta textura como nos países nórdicos em que as paredes são muito texturadas isso foi uma adaptação mas tanto a tela também tem a sua textura por isso e também já tinha trabalhado noutros suportes de madeira e pronto e outros suportes diferentes eu trabalho só com pincel e tinta experimentei spray várias vezes mas não gostei e não vai com o meu traço por isso é tinta exterior de fachada 100% acrílica e pronto e depois utilizo só pincéis e rolos e pronto o que muda é necessário é mais a escala porque a escala do formato ou seja na parede muda em relação à tela mas a escala dos pincéis também muda porque se fosse se no outro dia tinha tipo um pincel assim desta grossura na parede é um pincel já desta por isso a escala muda das duas maneiras por isso é uma tradução relativamente não é uma tradução complicada a meu ver acho que acho que para quem está habituado a pintar acho que pronto não é não é muito diferente pintando com pincel e com tinta a coisa maior é pronto é como a escala é tão grande tanto pintar rápido como passar muitas horas pelo dia às vezes no ateliê a pessoa pode passar duas horas e depois vai fazer outra coisa quando se está na rua tem de ser o dia inteiro desde manhã até à noite e pronto é mais as horas de trabalho e a coisa de pintar rápido e pintar mais solto essas foram as maiores adaptações mas em termos da tinta na parede não vejo uma diferença muito gigante entendo mas é várias pessoas com que eu falo que vem do mundo das artes plásticas eles citam justamente isso que você falou que é da dimensão porque tem uma coisa até de físico quando você está parado você tem um movimento muito menor é muito mais é um movimento muito mais assim e também pronto eu acho que também eu acho que quando se faz o esboço quando o esboço fica certo eu utilizo sempre a técnica do upgrade e utilizo isso para fazer o esboço o doodle grid e depois desculpa como é que é essa técnica? a técnica chama-se doodle grid é como se fosse uma grelha ah uma grade sim é uma grade eu utilizo a grade para fazer o esboço e depois a pintura eu acho que é mais é mais importante ter o esboço certo as proporções certas os tamanhos certos porque depois a pintura para mim é muito é muito semelhante e a única coisa às vezes também é quando não se tem a perspectiva suficiente para vir cá atrás às vezes também podes vir cá abaixo e ver é pá aquele não está a correr bem e tem de se mudar outra vez mas é é um pouco é um pouco como pintar para mim é um pouco como pintar quadros porque também eu pinto com uma técnica muito direta há pessoas que fazem muitas layers muitas camadas de tinta e fazem aguadas e pronto utilizam muita água na sua tinta e isso é muito mais difícil de traduzir para a parede mas como já no ateli a minha maneira de pintar é muito direta com a tinta diretamente na tela e sem e pronto e mistura também diretamente na tela e na paleta sem grandes gradientes ou sem grandes técnicas mais do pronto vem mais a pintura de ódio de ter várias camadas que vão fazer transparências eu sempre fiz as coisas mais diretas por isso acho que isso também me ajudou na tradução para a parede porque tem de ser muito mais direto o que se está a fazer e queria que você falasse do seu começo assim como que você se interessou pela pintura imagino que seja uma coisa de criança todo mundo tem essa coisa já de mas eu queria que você falasse um pouco como que você começou e que momento que você olhou e falou assim meu é isso quero ser artista pronto lá está comecei sempre em criança por alguma razão eu dizia sempre que queria ser pintora mesmo quando não sabia o que é que isso queria dizer quando tinha 3 anos ou 4 anos e me perguntavam o que é que queres ser quando cresceres eu dizia que queria ser pintora e depois começaram a dizer ah não pode ser pintora porque isso não dá dinheiro ou não se consegue viver disso então eu já dessa idade 3, 4, 5 anos então começava a dizer queres ser pintora e astronauta queres ser pintora e cientista por isso não sei porquê mas sempre mesmo quando não sabia exatamente o que é que isso era sempre sempre disse isso depois mais tarde comecei-me a interessar por música por música rock música blues mais dos anos 60 e 70 e pronto então comecei a tentar tocar música e muito obcecada com música e vi rapidamente que isso não era uma coisa que me saia naturalmente ou seja por mais que eu praticasse ok conseguia tocar aquela música mas aquilo não me saia naturalmente e aí percebi que o desenho era uma coisa que me saia mais naturalmente então comecei a desenhar os músicos e as bandas que gostava e também era uma coisa que nas aulas não podia estar a ouvir música então podia estar a desenhar os músicos que queria estar a ouvir por isso foi um bocado aí também um bocado por aborrecimento nas aulas e tudo comecei a desenhar mais e depois a certa altura para aí aos 13 anos percebi que era mesmo isso que eu queria fazer e cá em Lisboa nós tínhamos uma escola secundária que é antes da universidade que era só para artes e eu estive nessa escola e pronto depois a partir daí foi sempre o que fiz o que quis fazer de uma maneira ou de outra eu comecei muito mais pelo desenho nunca eu comecei a pintar ou seja com tinta relativamente tarde talvez para aí aos 16 17 anos e antes disso foi sempre só trabalho de desenho o que eu acho também importante porque o desenho é a base de tudo então sempre tive uma pronto já tinha tido um grande treino e um grande desenvolvimento na área do desenho que depois também facilitou o meu caminho noutras coisas como a gravura como a pintura acho que o desenho é sempre mais importante eu sei que você tem uma influência muito grande do mundo do rock desse mundo da cultura pop no seu trabalho mas eu queria que você falasse um pouco das suas influências de pintores mesmo tanto na parte das artes plásticas quanto na parte do muralismo que você tem feito eu queria que você falasse para mim quais são as suas influências essas influências vão mudando também acho que vão se acumulando novas influências mas quando você começou lá atrás e agora essa fase mais recente sua três anos de muralismo quais são as suas inspirações para cada uma dessas facetas do seu trabalho pronto então nas artes plásticas uma das minhas grandes influências foi o Lucien Freud pela maneira tanto como ele pinta como o que ele pinta o corpo humano que sempre foi um dos meus grandes interesses de pintar tanto em retrato como em pintura figurativa geralmente e depois no mundo da arte urbana ou dos murais há imensos artistas que eu adoro e que adoro o trabalho gosto imenso do Sebas Velasco que é um artista espanhol gosto muito do Axel Voigt também há uma artista espanhola também que é Elisa Capda Vila que também adoro o trabalho dela e pronto e depois tenho tido vários amigos e várias pessoas cá em Portugal em Lisboa que também gosto imenso do trabalho deles mas que são é mais também uma pronto é mais uma coisa de amigos e de nos entreajudarmos e pronto e de criarmos uma comunidade fixe dentro disto principalmente também mulheres artistas que também existe mais um entre apoio várias dessas artistas cá em Lisboa é a Daniela Guerreiro a Mafalda M.G. a Jacqueline de Montaigne e pronto e muitos outros depois também artistas homens pronto tenho várias várias pessoas cujo trabalho eu adoro mas pronto lá está eu tento não me deixar influenciar muito do que os outros fazem simplesmente apreciar e não necessariamente ser influenciada você tem um estilo muito próprio assim isso acho que para um artista é uma meta a ser alcançada bater o olho no trabalho de alguém e falar assim isso aqui parece é o trabalho de alguém isso é muito difícil você tem isso já pois é pronto tenho isso por acaso não é uma acho que não é uma coisa que se pode fazer de propósito porque depois parece forçado e lá está uma das maneiras como como eu acho que tenho isso é que pronto tentei sempre tentei não me influenciar pelas coisas que gostava podia gostar muito do trabalho de alguém mas isso não queria dizer que ia tentar pintar como aquela pessoa porque sabia que isso ia tirar o meu próprio estilo pessoal e que ia só fazer uma pronto ia só ser outra versão daquela pessoa o que não seria o que não seria bom e pronto lá está prefiro apreciar como alguém que vem de fora do que gostar a ser influenciada agora a pergunta que eu vou te fazer na verdade assim quem quem são as influências para os rostos que você para as pessoas que você desenha não só rostos você desenha corpo também essas paisagens eu sei que tem essa influência do mundo da cultura pop mas eu queria saber o que leva alguém a virar um personagem de seu nome é assim pronto depende se estamos a falar do trabalho de ateliê ou do trabalho de morais porque claro que eles cruzam entre eles e que o estilo é sempre o mesmo mas as referências também são diferentes ou seja no trabalho da ateliê eu trabalho muito a partir de still frames de séries de televisão antigas e filmes antigos mas sempre com atores desconhecidos porque nunca quis que fosse queria que fosse uma coisa familiar que a pessoa reconhecesse de alguma maneira e que associasse com essa cultura pop ou com essa cultura cinematográfica mas que não conseguisse necessariamente ver quem é que era o ator porque senão aí seria ah olha o Humphrey Bogart que giro e pronto e vira-se e perde-se a apreciação pela imagem eu queria que as imagens valessem por si só e para isso pronto escolho sempre rostos de atores desconhecidos ou pouco conhecidos mas pronto é a estética do filmelar é a estética deste cinema mais antigo que me atrai imenso e a ideia de imagens que foram descartadas ou seja que passaram na televisão há mais de 50 anos e que foram descartadas simplesmente e se calhar pronto foram vistas muito poucas vezes a seguir e que tiradas do seu contexto também possam passar novas mensagens ou novas narrativas esse tipo de jogos interessam-me muito e pronto depois no trabalho moral é mais é muito uma coisa que parte de fotografias de arquivo ou seja se estou a pintar numa cidade ou num sítio tento sempre ver se existe algum arquivo fotográfico ou se existem pessoas que tenham fotografias antigas de família porque acho que faz sentido se estou a pintar num sítio em particular que que tem alguma coisa que aquilo que eu estou a pintar tem alguma coisa a ver com a identidade daquele lugar ou seja eu acho que a identidade vem muito da memória e das memórias pessoais não só não tanto da memória histórica dos eventos que aconteceram ou das personagens históricas mas as coisas do dia-a-dia como é que como é que a minha avó cozinhava a sopa ou como é que o meu avô andava pelos campos ou como é que ou a minha tia que tinha aquela loja que era assim ou assado pronto essas coisas interessam-me e acho que capturam mais a identidade de um certo lugar por isso tento sempre escolher imagens que venham daquele próprio lugar e que sejam imagens de arquivo e que passem essa essa certa nostalgia ou então também uma coisa de uma narrativa aberta do que é que o que é que poderá estar a acontecer nesta imagem ou qual é que é a história de vida desta pessoa ou porquê que esta pessoa está a olhar desta maneira tendo sempre criar algum tendo sempre que haja algum interesse visual alguma coisa que que possa de qual possa surgir uma história ou uma ficção e pronto também me interesso muito por por rostos fortes rostos que não sejam necessariamente tradicionalmente bonitos mas que para mim são mais bonitos porque são rostos interessantes são rostos que têm marcas de idade ou marcas de experiência de vida e que é uma pessoa a sério e não só um boneco ou não só um modelo que podia ser outro modelo qualquer por isso essas são algumas coisas que eu tenho de passar é interessante que as figuras que você pinta elas têm uma isso que você falou é interessante elas são familiares mas não tão familiares assim você até reconhece que é de algum lugar mas não sabe de onde então cria essa não é olhar e falar é o Humphrey Bopit mas assim cara isso daqui talvez você já tenha visto em algum lugar não sei aonde cria essa essa percepção que é que é bem legal provoca alguma coisa no espectador da sua obra Obrigada E agora desse trabalho que você faz de murais você falou que você procura retratar pessoas pegar registros fotográficos em alguma dessas suas idas para fazer mural teve gente que já te procurou e falou assim por favor pinta tal pessoa meu avô algo assim as pessoas acabam te procurando também Às vezes sim mas isso aí eu tenho sempre muito cuidado porque eu não vou dizer que sim sem ver antes a foto tem de ser uma coisa que eu acho interessante de qualquer maneira mas normalmente pronto normalmente sou eu que vou buscar as fotografias de algum lugar e depois muitas vezes as pessoas nem sequer sabem quem é aquela pessoa e já aconteceu que eu estou a pintar uma fotografia antiga numa aldeia e não se sabe quem é que é o homem que eu estou a pintar então vem as vizinhas e dizer ah aquele era o tio do João Manel e outro ah não era o avô do José Maria então depois há uma discussão sobre quem é que era aquela pessoa e depois chegam a um consenso que não é o tio de não sei quantas porque eu lembro-me disto assim e pronto também é engraçado estas pessoas que pronto lá está são desconhecidas e se calhar a sua memória já passou a tentar revivê-las de muitas maneiras entendi deixa eu te perguntar uma fazer uma pergunta para você a respeito do machismo nas artes a gente tem falado com bastante mulheres aqui é mais pessoas que estão muito mais na na street art na arte urbana do que em ateliê mas talvez você tenha relatos dos dois mundos já que você está com um pé em cada lado mas é muito comum pelo menos aqui no Brasil imagino que Portugal não seja muito diferente as meninas com quem a gente conversa elas relatam formas de machismo muito chatas não que exista forma de machismo legal enfim vários relatos de experiências chatas que elas tiveram e é muito comum as meninas falando da parte da street art aqui no Brasil em São Paulo especificamente mas as meninas elas acabam tendo que se juntar entre elas para fazer um grupo para pintar tem que ter sempre um elas andarem em conjunto para ter uma força né e para além disso também existe a falta de reconhecimento do trabalho da mulher então vários relatos de meninas que estão pintando aí tem um cara do lado e aí alguém pergunta para o cara do lado o que ele está pintando sendo que a menina está lá com a mão suja de tinta então assim não existe um reconhecimento né eu queria que você falasse um pouco do seu aspecto aí até falar um pouco do aspecto local de Portugal né como que se dá essa essa tensão existe existe exatamente a mesma coisa já me aconteceu muitas vezes ter um amigo alguém que está que está ao meu lado e que falam com o homem ah o que é que estás a fazer e eu é que estou a pintar e também já até me aconteceu um fotógrafo que estava cá embaixo eu estava em cima da grua a pintar e ele estava limpo a tirar fotografias sem pincel sem nada e vieram pessoas perguntar-lhe se ele era o artista e o que é que ele estava a pintar quando eu é que estava ali em cima a pintar por isso isso acontece muito é mais a questão do reconhecimento que acontece em termos de situações perigosas pronto Portugal é um país relativamente seguro por isso não existem pronto não existem muitas situações perigosas eu nunca me senti em perigo também porque pronto por várias razões por isso não em termos de perigo não existe muito mas existe muito a falta de reconhecimento e existe também depois há algumas pessoas que pronto que dizem alguns insultos do género já várias vezes também às vezes entram de brincadeira mas não é brincadeira também afende igual uma vez eu estava a pintar e um homem na rua disse-me ah então não tem não tem vergonha de estar aí toda suja a pintar e o seu marido e quando for para casa como é que o seu marido vai reagir e o seu marido aprova que esteja aqui a pintar e esse tipo de coisas mas pronto por isso isso é uma experiência que as mulheres todas também têm e pronto e que trocamos experiências entre nós e pronto e também tem a coisa de às vezes em termos de de trabalhos ou de início de trabalhos de levarem mais a sério os homens do género se há um artista uma mulher e um homem acham que o homem é que vai saber ou que vai conseguir fazer melhor ou que sabe o que está a fazer com as máquinas por exemplo já várias vezes estou em cima de gruas e aparece alguém ah mas estás a mexer nisso não sabes mexer nisso onde é que está o homem para mexer na grua ou para conduzir por isso é mais esse tipo de coisas em termos de perigo não mas depois também acontecem coisas de que vêm do machismo mas que que até são positivas em termos de mudar a percepção das pessoas já me aconteceu várias vezes crianças ou miúdos pequeninos dizerem-me ah nunca vi uma mulher a pintar não sabia que as mulheres podiam pintar paredes e pronto e dizem isso muito honestamente e claro que é uma coisa que vem do machismo mas é positivo é estrutural é estrutural é e porque mas porque também se muda a percepção das pessoas ou verem as mulheres a fazer as coisas por isso e acho que está acho que está a melhorar acho que existem existem cada vez mais mulheres também neste mundo e então também pronto também já está na altura de serem levadas a sério por isso acho que acho que está a melhorar mas isso existe sempre como não só nas artes como existem em todo o lado é isso que eu sempre reforço não é uma exclusividade no mundo das artes isso daí existe em qualquer lugar Mariana deixa eu te perguntar eu sei que o seu trabalho de muralismo é mais recente mas eu imagino que você só tenha feito murais por enquanto em Portugal você fez fora já fiz já fiz dois fora de Portugal fiz um um na Irlanda e fiz um em Luxemburgo agora para a semana na segunda-feira vou pintar um na Espanha e depois vou pintar outro na Irlanda em julho por isso agora também já estou a fazer alguns internacionais mas ainda só aqui dentro da Europa se falar está precisando trazer você para o Brasil seria o que trabalha aqui isso que eu queria comentar também com você a gente aqui no Brasil é muito grande um país continental e é difícil ter essas trocas assim até tem nomes que vão fazer exposição vão participar de essas trocas de experiência com outros artistas em festivais mas eu acho que eu queria até que você falasse um pouco dessa vantagem geográfica que Portugal tem vocês estão muito perto de vários países que tem uma história também muito forte com grafite você pode pegar a Inglaterra a França só dizer que eu sei que tem uma cena muito forte eu queria que você falasse um pouco dessa vantagem geográfica de você poder ir para lá rapidamente fazer um trabalho e também ter acesso a esses artistas também que estão fazendo trabalhos incríveis por aí é sim é ótimo também com o acesso que temos a Espanha também porque a cena em Espanha principalmente no moralismo realista que está mais ligado pronto às artes plásticas existe uma cena muito forte em Espanha existem artistas espetaculares e já tive a sorte de conhecer alguns em alguns projetos cá em Portugal em que vieram de Espanha para Portugal e agora pronto também eu vou de Portugal para Espanha por isso essa facilidade de viajar sem ter visas e sem e pronto e sem ter mudanças de moedas ou de regras ou essas coisas todas é muito bom porque pronto é um leque é um leque maior dentro de vários países da Europa pronto também a Europa é um continente por isso aqui dentro do continente as trocas conseguem-se fazer de uma maneira relativamente fácil e também outra vantagem geográfica talvez é a questão de termos muitas zonas rurais que estão muito perto das cidades e que também procuram procuram maneiras de atrair as pessoas e os murais têm sido uma coisa que agora tem sido pronto tem estado muito na moda tanto também no mundo rural e nas aldeias pequenas em que e então nas aldeias pequenas são às vezes sítios com uma população de 300 pessoas em que toda a gente se conhece e o que acontece muito é se fazes o mural nesta aldeia pequena a aldeia do lado também vai querer porque existe a competição entre os sítios por isso também é mais também como é um país pequeno é mais fácil de passar a palavra de sítios para sítios e das pessoas conhecerem todas e de haver uma comunidade mais próxima tanto em termos geográficos como em termos práticos e depois também termos a abertura para o resto da Europa por isso acho que é uma posição privilegiada eu queria te perguntar como que o Brasil influencia vocês a esse arte do street art brasileiro chega até aí como chega quem são os nomes que são referências em termos de nomes não sei exatamente quais são os nomes porque conheço mais o trabalho do que os nomes em si sei que há muita gente do Brasil que vem cá para Portugal está bem pronto muita gente do Brasil que vem cá para Portugal viver e que também vem fazer a sua arte para cá por isso pronto existe imensas gente do Brasil cá a trabalhar e também a fazer murais a fazer grafite a fazer isso tudo e pronto depois a a questão da estética da pichação de paulência isso tudo também há muito em Lisboa e vê-se cada vez mais são também vários mundos diferentes também outros artistas que fazem mais mais murais ou mais grafite há muita cultura brasileira e há muita gente brasileira cá interessante você falar da pichação porque é uma coisa muito brasileira isso a pichação e eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa eu estava em Praga eu estava conversando com um cara que era de lá e ele estava falando justamente ele falou assim cara eu queria muito entender porque que o que o grafite que vocês fazem lá ele estava se referindo da pichação parecia runas nórdicas e eu falei assim cara não tenho ideia eu não imagino porque que isso pareça e a partir dali eu comecei a olhar e realmente parece não sei se você viu tem até um filme recente agora chama o homem do norte não não vi é um filme que trata dos vikings tal e aí tem um usa-se bastante essas não sei se posso estar falando de ser mas se chama runas as letras que eles usam é muito parecido de fato eu não sei se é uma coisa prática em termos de pronto porque eu sei também que as letras são usadas é uma coisa que tem de se fazer só num gesto e que às vezes também tem de continuar da mesma maneira por isso talvez a questão do gesto tenha a ver com isso mas também se calhar existe uma influência mais cultural por acaso não faço ideia depois eu fui até pesquisar tem uma enfim isso aí teses mas tem quem defenda isso é até interessante tem quem defenda que os primeiros pichadores dessas letras mais estilizadas em São Paulo principalmente que é o berço do picho tinham referências das letras de capa de álbum do Iron Maiden e aí eles começaram a estilizar aquilo de uma forma fácil num risco só em vez de um bold do jeito que as letras são algumas pessoas defendem isso não consigo nem afirmar isso mas é engraçado porque isso é muito brasileiro e chama atenção de quem vem aqui para também e pronto cá isso agora existe muito não sei se se é diretamente a gente brasileira que faz muitos são mas acho que também são pessoas portuguesas que apropriaram essa estética para si própria por isso pronto acho que isso e pronto e acho que a quantidade de pessoas cá brasileiras também faz isso pode ser Mariana eu vou só chegar no final da nossa da nossa conversa aqui eu vou fazer uma última perguntinha para você e aí eu te libero para enfim para você curtir Portugal aí com tranquilamente enquanto estou aqui em São Paulo mas é uma pergunta que eu faço para todo mundo e não vai ser diferente preciso fazer para você a gente no Norte Fora do Museu a gente acredita muito no poder da arte como transformador de pessoas de ambientes de tudo a gente tem batido nessa tecla faz muito tempo e acho que durante a pandemia foi até um período onde a arte se fez muito valiosa se fez muito fundamental sem a arte isso eu estou falando todo tipo de arte de música cinema pintura seja lá o que for acabou ajudando as pessoas a passarem por esse período mais complicado de uma forma mais leve a arte tem esse poder e a arte tem esse poder de transformar a vida das pessoas e você é uma pessoa que trabalha com arte muito tempo há um pouco menos tempo você tem feito trabalhos nas ruas trabalhos em áreas rurais acho interessante é uma arte urbana mas é no cenário rural e eu imagino que várias pessoas tenham tido acesso acesso ao seu trabalho vem tendo acesso ao seu trabalho dessa forma mais democrática que é a rua esse espaço que não precisa passar por uma catraca para observar uma obra sua e eu queria que você falasse um pouco se você tivesse alguma história de alguém que teve acesso ao seu trabalho que viu um trabalho seu e foi impactada de alguma forma mexeu com a pessoa e você soube a pessoa te falou ou alguém te falou algum trabalho seu que mexeu com alguém e como que isso se deu sim eu acho que uma das coisas que foi muito bom desde que eu comecei a fazer a arte urbana foi realmente a quantidade de pessoas que isso trouxe a conhecer em meu trabalho durante muitos anos pronto o meu trabalho nunca era conhecido assim por muita gente e agora cada vez mais as pessoas conhecem e cada vez mais pronto cada vez mais tem um público maior e isso vem diretamente da arte urbana e pronto eu vou muitas vezes vou recebendo mensagens de pessoas que viram morais meus e que pronto dizem é muito bacana muito isto pronto dizem essas coisas todas de alguma história particular de de alguma pessoa pronto uma vez já houve várias agora uma começou a lembrar foi acho que o projeto mais impactante que tive em termos de ligação direta com as pessoas e depois de ouvir o que as pessoas tinham a dizer foi num bairro social cá em Lisboa que eu fiz três morais representando os moradores desse bairro em que fazia um paralelo com pinturas do Museu de Lisboa mas contando a história do bairro com as pessoas que viviam lá retratadas mesmo na parede e então aí eu tentei mesmo falar com as pessoas e perceber as suas histórias de vida as suas preocupações aquilo pronto as suas mágoas ou as suas felicidades e representei várias pessoas num dos morais numa numa escada de um prédio que estava que está a ruir as escadas estão a cair e que apesar de eu estar a trabalhar para a entidade que supostamente arranja as casas e trata das escadas ou seja houve logo uma tensão mas quando eu comecei a mostrar realmente as condições que as pessoas estavam a viver aí as pessoas disseram muito obrigada por mostrar realmente o que é que o dia a dia é aqui e as nossas lutas e isso tudo e pronto e depois partilhavam comigo histórias pessoais que pronto que eram histórias bastante complicadas e pronto e senti a apreciação das pessoas e o reconhecimento de Deus ter reconhecido também e depois outro mural nesse mesmo bairro que fiz pronto o bairro foi ocupado a seguir a revolução que acabou com a ditadura cá em Portugal então incluí uma das primeiras mulheres que ocupou o bairro que ocupou uma das casas e com os jornais do 25 de Abril que foi a nossa revolução e com fotografias antigas do bairro e isso aí pronto depois o neto veio e chorou e pronto a minha avó finalmente foi reconhecida ao fim destes anos todos e que veio do nada que veio das barracas e agora está aqui na parede com a revolução e com isso tudo por isso acho que pronto são algumas reações mas eu vejo isso pronto não não quero necessariamente saber pronto do meu propósito nisso ou do meu reconhecimento nisso mas fico feliz de fazer as outras pessoas serem reconhecidas de alguma maneira ou das suas histórias passarem para o mundo exterior por isso acho que isso foram também alguns dos trabalhos mais impactantes ou representativos para as pessoas exatamente do bairro em que eu estava a pintar e foi foi um projeto que pronto que teve várias camadas e que foi muito importante Mariana belíssima história eu acredito que várias pessoas todos os dias passam por trabalhos seus e se impactam se impressionam seu trabalho mexe com as pessoas isso é óbvio acho que várias pessoas ainda vão passar acho que a sua história está só começando acho que incrível seu trabalho espero em breve quem sabe um dia te encontrar em Portugal ou aqui trazer você para cá também mas de novo obrigadão pela conversa foi incrível seu trabalho é muito legal e é isso só para encerrar vou passar a palavra para vocês se quiser fazer um fechamento aí fica à vontade pronto obrigada pelo convite e obrigada pelas perguntas todas as que fizeste e que também me fizeste pensar um pouco e pronto pelo que eu tenho visto do vosso projeto é mesmo espetacular este mapeamento pronto também depois de uma coisa de obras que vão desaparecendo e que depois vão passando para as gerações futuras e que pronto isto está tudo condensado num lugar acho que é um projeto espetacular obrigadão Mariana obrigado pelas palavras gente essa foi a Mariana e mais uma conversa aqui no Arte Fora do Museu obrigado e nos vemos na próxima valeu tchau